Meninada em férias é significado de pipa no ar, e fazer e empinar pipa com responsabilidade, sem o uso de cerol, é a iniciativa do projeto Férias nas Alturas do Norte Shopping Barretos, onde crianças de 5 a 14 anos constroem seu próprio brinquedo gratuitamente. Toda ação acontece até o dia 21 em um espaço especial que oferece monitores para ensinarem técnicas de construção das pipas com diferentes formatos, e que vai culminar com a realização de um festival de pipas no domingo, a partir das 9 horas da manhã, no estacionamento do Norte Shopping. Uma comissão de jurados estará avaliando a maior e a menor pipa, a mais bonita e aquela que voar mais alto, sendo possível a criança de 5 a 14 anos realizar sua inscrição momentos antes, devendo levar a linha, claro, sem o cerol. É uma competição que vai estar acontecendo, um festival no dia 21, onde a criança pode estar participando, de 5 a 14 anos, concorrendo a maior pipa, a menor pipa, a pipa que voa mais alta e a mais bonita. Vai estar valendo brindes e ela pode estar vindo participar. A linha fica por conta da garotada? Sim, sem cerol. Uma das regras vai ser sem cerol. Vai passar para uma bancada de jurados, aqui do shopping mesmo, escolha deles. E ela não vai estar podendo trazer nenhum tipo de cerol e a rabiola, tudo tem que estar em conta dela já. Eles vêm louco querendo a pipa. Tem uma turma que sempre vem, todo dia, aqui, que é tudo próximo ao prédio ali. Todas as crianças de lá vêm aqui todas felizes já. Chega aqui, eu chego na porta para poder abrir, ele já vem querendo fazer a pipa logo. A menina faz a pipa logo já para sair para a rua? Já. E no outro dia chega e fala, já perdi, quero outra. Tchau, tchau.